Se você quer aprender a criar um formulário no Excel, então esse vídeo é para você. Se você trabalha com entrada de dados, seja fazendo cadastro de clientes, lista de contato ou qualquer outro tipo de base de dados, então você já deve saber o quanto essa tarefa pode ser trabalhosa no Excel. Mas a boa notícia é que você pode tornar mais fácil o seu trabalho de inserir dados no Excel ao fazer uso de um formulário. Eu sou Hermes Santos, do site ExcelEasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te ensinar a criar formulários no Excel que irão facilitar o seu trabalho. Vamos nessa? Bom, se você está procurando por algumas razões para usar formulários no Excel, então eu já posso te adiantar que existem basicamente dois problemas comuns que as pessoas enfrentam quando se trata de inserir dados no Excel. O primeiro é que essa pode ser uma tarefa demorada, ou seja, você precisa inserir dados em uma célula, depois ir para a próxima célula, às vezes você precisa rolar para cima e ver qual que é a coluna e quais dados precisam ser inseridos, ou rolar para a direita e em seguida voltar para o início. E o segundo motivo é que inserir dados no Excel está propenso a erros, ou seja, se você tem aí um enorme conjunto de dados que precisa, vamos supor, de 40 entradas, Então existe aí uma possibilidade de você acabar digitando algo que não foi destinado a uma determinada célula. Por outro lado, um formulário de entrada de dados pode te ajudar nessa tarefa, tornando um processo mais rápido e reduzindo as possibilidades de erros. Então aí no seu Excel, você já deve ter notado que por padrão não existe nenhuma opção visível para criar formulários. Isso significa que para usar um formulário no Excel, você vai precisar primeiro adicionar o ícone dele na barra de ferramentas de acesso rápido, ou na faixa de opções. Eu já tenho ele aqui habilitado no meu Excel, mas no seu caso, basta você fazer o seguinte, clique com o botão direito do mouse em qualquer um dos ícones existentes na barra de ferramentas de acesso rápido, escolha a opção personalizar barra de ferramentas de acesso rápido, Aqui na caixa de diálogo opções do Excel, selecione a opção todos os comandos na lista suspensa. Percorra a lista de comandos e selecione a opção formulário. Feito isso, clique aqui no botão adicionar e para finalizar, clique em ok. E aí note que vai ser adicionado o ícone do formulário aqui na barra de ferramentas de acesso rápido. Bom, então para que esse formulário funcione corretamente, antes eu preciso primeiro criar os campos que eu desejo inserir com esse formulário. Então para isso, eu vou criar aqui primeiro na linha 1, um cabeçalho contendo os campos mês, vendedor, região e valor de vendas, por exemplo. Feito isso, eu seleciono a primeira célula em branco abaixo do meu cabeçalho e eu clico aqui no botão de formulário. Observe que o Excel vai me apresentar uma mensagem dizendo que se eu já criei o meu cabeçalho, então basta eu clicar em ok. Caso contrário, eu devo clicar em cancelar e criar antes um cabeçalho. Como eu já criei nesse caso, eu vou clicar em ok. E aí observe que o Excel abriu um formulário com os campos já pré-definidos, mês, vendedor, região e valor de vendas. Então, para eu inserir um novo registro, basta eu digitar os valores nos respectivos campos e clicar aqui no botão novo. E aí note que ele já inseriu o registro lá na nossa tabela. Então, essa é a maneira de inserir dados através de um formulário. E aí, se eu precisar pesquisar esses registros, eu posso usar o próprio formulário, navegando aqui pelos botões localizar anterior e localizar próximo. E eu também posso usar os critérios de pesquisa. Então, para isso, eu clico aqui no botão critérios e eu posso usar qualquer um desses campos como pesquisa. Então, eu insiro o valor que eu quero pesquisar e eu clico aqui nos botões localizar anterior e localizar próximo para fazer as buscas personalizadas. Para eu voltar a inserir dados com o meu formulário, basta eu clicar aqui no botão formulário e inserir os dados normalmente. Se eu quiser excluir um registro, também é bem simples. Para isso, basta eu selecionar o registro desejado e clicar aqui no botão excluir. Observe que o Excel informa que o registro será deletado em definitivo, ou seja, você não vai conseguir recuperá-lo se for preciso. Então, para confirmar a exclusão, basta clicar em OK. E por fim, outra dica bem interessante para reduzir erros de digitação nos seus registros ou para limitar certos tipos de dados, é usar a validação de dados. Como você já deve ter notado, esse tipo de formulário não permite o uso de listas suspensas. Porém, você pode especificar determinados valores que serão aceitos pelo seu formulário. Por exemplo, aqui na minha coluna mês, suponha que eu queira inserir apenas os meses janeiro, fevereiro e março. Ou seja, os demais meses não podem ser aceitos. E aí, eu posso usar a validação de dados para limitar a inclusão desses dados apenas para esses meses. Para isso, basta eu selecionar toda a minha coluna de meses e aí eu vou aqui na guia dados e escolho a opção validação de dados. Aqui na caixa de diálogo de validação de dados, eu vou escolher a opção lista e aqui em fonte eu vou inserir os meses janeiro, fevereiro e março, separados por ponto e vírgula. Eu vou desmarcar a opção de menu suspenso, pois eu não vou precisar dessa opção nas minhas células. E para finalizar, eu clico em OK. Pronto, agora sempre que eu usar o formulário para inserir dados da minha planilha, se eu inserir um mês que não atende aos meses que não foram especificados, o Excel vai me informar com uma mensagem. E isso é bem interessante para limitar determinados dados ou para evitar erros de digitação. Então, esse é o formulário de entrada de dados do Excel. É uma ferramenta bem interessante para criar cadastros, listas ou bancos de dados. Comente aí abaixo se você já conhecia essa ferramenta. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender Excel com as nossas dicas. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho